Aqui é o Goiânia do canal Fundo Verde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica de enraizamento na rama da abóbora Nós vamos cortar aqui Vamos tirar a folha Vamos isolar aqui Lembrando que tem que deixar sempre uma saída de broto Vamos isolar essa parte aqui E aí a gente vai colocar ela na água Beleza, aqui vai ficar aqui Daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar o resultado Voltamos pessoal Aí aqui eu estou mostrando para vocês o resultado Aqui está uma A gente vai colocá-las rapidinho aqui A gente vai mostrar uma outra aqui que está com 15 dias Tem brotos Vamos colocar elas de volta porque elas não podem ficar fora Então esse é o resultado O nosso está aqui na água Da Da nossa abobreira Então um abraço e até o próximo vídeo A gente vai mostrar 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 o próximo vídeo